E aí Peraí Encheu tudo cara Não vim passar pra lá não Nem por aqui, se eu chegar eu parava ali na frente Tá tudo cheio de barro Ei o Dierley Não vai pra lá não Olha o ritmo que tá passando lá com a força danada O Dierley Não vai lá que ali tá cheio de barro Não vai Ah tá, passa pela minha calçada Isso aqui Tava com água Não, aqui só entrou porque entrou pela frente Pra lá não entrou em casa nenhuma É só água mesmo Tinha muita água Nossa Tinha 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 Tinha